E fala seus viciados em fazer gol, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile E no vídeo de hoje, aquele vídeo também de análise top que a gente faz toda semana Dos próximos clubes selections e também dos destaques da semana A gente já vai ver cada um desses jogadores, ver quem vale a pena ou não obter E se você já obteve algum dos destaques, vê se ele presta né mano Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais, o arroba j telesportes é meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Galera, eu quero dar um recado top pra vocês, que é o seguinte mano O canal está completando 4 anos, neste dia 26, é isso mesmo, hoje mano E para comemorar nesse final de semana né, depois desse vídeo que está sendo gravado Teremos vários sorteios durante as lives, tá, vários sorteios aí de gift card Então fica de olho pra não perder, pra gente comemorar aí esses 4 anos de canal Juntos eu vou fazer live pra vocês e vamos estar sorteando vários gift cards Junto com a Ponto All Games, a gente também vai fazer uma promoção lá no Instagram pra galera Então fica de olho pra você não ficar de fora, beleza pessoal? Bota palminha aí nos comentários hein, 4 anos JL Sports junto com vocês, tamo junto galera Mas antes de começar nosso vídeo, outro recadinho, explica só Ponto All Games, a sua loja de gift cards Aqui você encontra gift cards de várias plataformas Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix Loja Ponto All Games, compre gift card com toda a comodidade direto da sua residência Loja Ponto All Games, link na descrição E mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo Bom galera, não é novidade pra ninguém que chegaram os destaques da semana Né manos, que eu já mostrei pra vocês Vocês já devem ter entrado no jogo Mas quem não entrou ainda, quem sabe tem algum desavisado né Veio o Cristiano Ronaldo, o Lukaku, o Miktarian Veio o Volan, o Donnarumma, o Alex Telles, o Depol O Carrasco, o Senesi, o Aurier e o Iazici, mano Nossa, esse nome é difícil Iazici, né, se eu não me engano é assim Esses são os destaques da semana e já vamos analisar eles Pra ver se eles estão bons ou não, né Se você tirou algum ou se você ainda vai pensar em girar E tem muita gente que não gira logo os destaques Eles esperam pra ver se presta depois pra girar, né mano E neste domingo, a partir das 9 da noite Chegam os Clubes Selections Serão 4 Clubes Selections Que não valem por um, na minha opinião Na minha opinião vocês devem guardar moedas Só que tipo assim, tem muita gente novata entrando no jogo Ou seja, esses jogadores um pouco mais upados Ajuda muito no time da galera Então por isso eu faço esses vídeos de análises Pra ver quais são os jogadores que realmente ainda dá pra ir atrás Então mano, temos aí O Bender, o Demir Bayaranguiz, o Diaby Patrick Schick, Tapsoba e Belarabi Pelo Bayer Leverkusen, que vem neste domingo E também temos o Harit, o Kabak Esse Kabak a galera falou muito pra prestar atenção nele Vamos dar uma olhada O Mascarell, o Paciência, o Stambouli, Ospica, Bentelab e o Ut Ou Ut, sei lá Do Schalke 04, esses são os caras Vem também o Ajax com o Tadit, o Naná O Promes, o Blind, o David Neres O Mazaroi Caraca, que nome difícil O Anthony, né? Esse São Paulo, pra quem não lembra É o Anthony que era de São Paulo Muito top, joga muito E o Labiá, tá bom pessoal? Vem também aí os caras do Atalanta Com o Zapataço, né? Zapata Muriel O Gomes, né? Que Papo Gomes, a galera conhece ele O Gossens, que fez um golaço essa semana Em cima do Liverpool E o cara joga muito esse Gossens, mano A gente já vai dar uma olhada Paulo Amino O Derrum Rafael Toloi Rateboe Beleza? Vamos dar uma olhada em todos esses caras Começando aqui, pessoal Pelos destaques da semana Quem será que vale a pena, hein? Cristiano Ronaldo, com certeza, né velho? Não tem como dizer que o Cristiano Ronaldo Robozão não presta, mano O Cristiano Ronaldo é incrível, velho 99 O cara com talento ofensivo, 98 Finalização, 94 96 de força do chute Frequência boa Com o pé ruim Muito lá em cima O cara vai chutar sempre com a perna boa E com a perna ruim Igualmente Controle de bola absurdo, 94 Claro que não é aquele negócio Ah, 99 Mas tem um bom controle de bola Dribble, 93 Não é lá essas coisas Mas é um bom drible ainda Condução firme, 95 E bom equilíbrio Então o Cristiano Ronaldo Ele, tipo assim Ele, cara Mesmo assim O cara ainda cai, mano Eu tenho uma raiva do chute cai Quem aí odeia o chute cai? Deixa aí embaixo nos comentários Cabeçada, 96 Impulsão, 99 É um Cristiano Ronaldo Que é muito bom Pra fazer gol de cabeça Tem um passe bom, tá? Alto e rasteiro Um chute colocado, 87 E uma curva, 86 Tabela com o Cristiano Ronaldo É a tabela dos deuses, mano Tocou, passou Recebeu, é gol Cristiano Ronaldo muito bom Dá pra jogar de centroavante, 99 De ponta esquerda, 99 Segundo atacante fica, 95 E de meia atacante, 93 Mas eu acho que ninguém usa o Cristiano Ronaldo De meia atacante, né, mano? Vem também com a velocidade, 89 Razoável Uma aceleração razoável, 90 Um contato físico, 91 E uma boa resistência, 90 Cristiano Ronaldo já é um Cristiano Ronaldo com 35 anos E com a ficha técnica de um cara de 20 anos O cara joga demais, né? Cristiano Ronaldo, né, véi? Vem também aí o Romelu Lukaku E o Lukaku dispensa comentários, né, mano? Lukaku é muito absurdo a versão normal, tá? Eu jogo com o Lukaku sempre que eu posso Quando eu estou jogando algum evento E, cara, o Lukaku é muito absurdo Esse vem com talento ofensivo, 95 Finalização, 96 Força do chute, 93 O controle de bola é razoável, 85 E um drible razoável também, 86 Cabeçado a 90 E impulsão 90 Pela estatura do Lukaku É também muito difícil o cara pegar ele de cabeça Né, mano? Muito difícil, né? Cabeceia Ele sempre cabeceia na frente Tem uma agressividade boa também Então tenha cuidado Quando você tiver com a bola com os zagueiros Chuta ela de longe Pra longe do Lukaku Senão ele toma Uma velocidade incrível 94 Apesar de ser grandão e forte Aceleração 85 Tem uma velocidade aí muito boa E um contato físico muito bom 99 E a resistência razoável é 88 Por ali Então o Lukaku, cara Muito bom mesmo, cara 94 quilos, né, mano? 94 quilos Na velocidade que ele pega, meu parceiro Nossa, mano É bater e cair, mano Muito forte o Lukaku Muito bom mesmo Vem também aí o Mictarian, tá? O Mictarian tá jogando demais, pessoal Tá jogando muito mesmo na Roma Infelizmente a ficha técnica dele É... Digamos assim Ela não é tão boa Porém, dessa vez eles acertaram na ficha desse Mictarian Deixaram ele com um talento ofensivo bom Uma boa finalização Uma boa força do chute Uma boa frequência com os dois pés Um bom controle de bola Um bom drible Uma boa condução e equilíbrio Um bom passe rasteiro Um passe alto razoável Não tem um chute colocado Mas tem uma curva mais ou menos Tem uma velocidade razoável E uma boa aceleração, tá? Deixaram ele com a resistência também 89 Acertaram na ficha desse Mictarian Esse Mictarian está usável Diferente do outro Mictarian Estava horrível Esse veio muito bom Tá, pessoal? Veio bom demais Para quem tirou, parabéns Voland Centravante Que fez dois gols Em cima do PSG Tá? E por isso ele está aqui Força do chute 95 Talento ofensivo 91 Finalização 92 Controle de bola bom Bom drible Condução firme e boa também Um bom equilíbrio Tem um passe rasteiro bom Mas o passe alto é ruim Chute colocado mais ou menos Não cabeceia bem Mas tem uma impulsão razoável Uma velocidade 86 Razoável E uma boa aceleração Não tem muito contato físico Mas tem bastante resistência Estilo artilheiro Então o Voland É aquele cara que Ele sempre vai meter gol Igual o Vard Harry Kane Entendeu? Vai estar sempre ali Fazendo gol Vem também o Donnarumma Que eu, né? Inclusive tirei o Donnarumma Achei muito bom Não reclamei dessa vez Tirado o Donnarumma Claro que eu queria ter tirado O Donnarumma antes Aquele Donnarumma 96 Lá Que eu queria ter usado Mas tá bom também Esse Donnarumma Ficha técnica do goleiro Donnarumma Tá insana Tudo no 99 Menos a firmeza de goleiro Que também não vai importar muito De 98 pra 99 Não vai fazer quase nada De diferença Donnarumma é um goleiraço E caras Muito bom mesmo Esse Donnarumma Vou utilizar demais Principalmente se ele tiver Com boa condição Na verdade eu acho que tá, né? Tá com condição B Se eu não me engano Alex Telles Lateral muito bom Uma pena que o Alex Telles Pessoal Ele não veio antes Com um overall maior Ele deveria ter vindo Com um overall maior Mas a ficha técnica dele E a gameplay do Alex Telles Elas são boas O cara tem um passe razoável, né? É, é Rasteiro E um passe alto bom Um controle de bola razoável E um drible também razoável É um cara que vai pro ataque Bastante, tá? O Alex Telles Você vai sempre ver Ele tá subindo Porque ele daí é um passe bom Então ele vai tá sempre subindo E como ele tem velocidade Pra ir e voltar É bom demais 90 de velocidade 92 de aceleração E resistência 92 Então corre o jogo todo Tem um desarme muito legal Pra um lateral A maioria do lateral Não tem tanto desarme E uma boa agressividade Ou seja O Alex Telles Excelente lateral Pra quem tirou Parabéns Top demais De Paul Meia de ligação ali O De Paul, tá? Não é muito bom pra marcação Porém ele ainda volta um pouco Mas o De Paul tem um passe razoável 88 de passe rasteiro Um passe bom Um passe alto Tem um chute com curva ruim, né? Mas a curva que faz É boa 90 É um cara que tem bom controle Dribble Condução O equilíbrio razoável Não é um cara com um talento ofensivo Tão alto Mas finaliza bem Mesmo assim Tem uma força de chute 96 Tem uma velocidade boa E uma aceleração boa também Tá? Pra um cara de meio ali Geralmente os meios são meio lentos Ele tá de boa o De Paul Porém Eu acho que um dos mais fracos Desse pack, beleza? Se você tirou aí Testa mesmo assim Se você não tiver um cara melhor Mas o De Paul aqui pra mim não vale a pena Carrasco Apesar do Carrasco ter feito o que ele fez A posição do Carrasco é ingrata, né? MLE Se desse pra usar ele de MLG Sem perder o overall Seria top MLE Uma posição meio ingrata Ele tem uma boa velocidade Uma boa aceleração Passe Alto Rasteiro Chuto colocado E curva Tudo razoável É um cara que chega bem na frente Com bom talento ofensivo Controle de bola Dribble Condução Mas não tem muito equilíbrio Tem uma frequência boa Com o pé ruim E isso é excelente É o Carrasco É um cara que vai bem ali pra frente Porém Como eu falei Eu não uso essa posição Se desse pra usar ele de MLG Seria top demais Mas Bom demais o Carrasco Pra quem usa MLE É top Veio também o Senese Zagueirão Cara Apesar de pegar aí 94 de overall Diferente de alguns outros Que pegam 96 né O Senese mano Tem uma ficha de zagueiro Muito boa cara Cabecei 86 91 de impulsão Talento defensivo 96 89 de desarme 90 de agressividade Velocidade 86 Não tem uma aceleração alta Mas Mesmo assim com a velocidade Ele consegue até se antecipar Nas jogadas Contato físico 91 É um contato físico razoável E uma boa resistência Tá Passe rasteiro 87 Passe alto 86 É um zagueiro mano Seguro o Senese cara Nunca esperei esse zagueiro Vim tão top Veio top Aurier Lateral direito né O Aurier mano Aí mano Não dá né mano O Aurier não tem passe É um zagueiro Pra ficar atrás tá Tem uma boa velocidade Aceleração Contato físico E resistência Desarme Agressividade Impulsão É um zagueiro pra ficar atrás Porém Subiu com o Aurier A avenida ficou parceiro Então Tem que ter cuidado né Pra mim Um dos que Também menos vale a pena No pack Beleza Iaziss Meio atacante O meio atacante Tem que ter o que Passe O Iaziss tem um passe bom É um passe alto também Chuto colocado razoável Uma boa curva Velocidade razoável E aceleração também O Iaziss É um meia ali mano Que dá pra utilizar Se você não tiver um meia melhor Tá Porém Acho assim Também um dos mais fraquinhos Do pack Tá Mas Mesmo assim É usável O Iaziss É usável Se você não tem um meia Melhor Com um passe melhor E uma velocidade maior Que o Iaziss Tá top O cara tem controle O cara chega na frente O cara chuta bem Tem uma força do chute boa Então Cara Usável demais Esses destaques Não estão fracos É porque a galera Tá acostumada Só com o Messi Cristiano Ronaldo Neymar Mbappé A galera quer todos Esses caras Mas infelizmente Mano Não é assim Os caras que se destacam Nem sempre São os melhores do mundo E o Iaziss É um exemplo desse Eu nem sabia Que esse cara existia Até ele se destacar Jogando pelo Lille Esse final de semana Bom galera E agora vamos de Club Selections Eu vou tentar ser o mais breve Possível Porque esses Club Selections Não são tão bons Então eu vou focar Nos caras que realmente Vão valer a pena Vamos começar pelo Haderic É um goleiro que pega 92 de over Tá Apesar de pegar só 92 de overall É um goleiro que tem Alguns pontos aí Fortes como o talento O alcance E o reflexo O resto dele é um pouco fraco Né Então pra um goleiro Como A gente já tá acostumado Não vale muito a pena Ele vai falhar um pouco Tá O Haderic Tem também o Bender É um zagueiro O cara que é usável Como vocês estão vendo Tem um desarme insano 99 94 da agressividade Talento defensivo 93 ali Cabeçado e impulsão Muito bons Também Tá Não tem muita velocidade Contato físico 93 Resistência 95 Bom pra utilizar aí Que corre o jogo todo Tá Usável Apesar de pegar só 92 de overall Muito bom cara Uma ficha técnica Boa Tá Pra um zagueiro Que pega só 92 Vem também o Demirbay Medo ligação E aqui o Demirbay Ele só vai ter mesmo É o passe Chute colocado Tá Não tem velocidade Não tem desarme Tá Não tem contato físico Tem até um bom controle de bola Mas tem um chute forte Então pra bater falta Eu acho que vale a pena Porém Não é só isso Que a gente precisa Medo de ligação A gente precisa de marcação E o Demirbay Vai deixar a desejar um pouco Vem também o Aranguiz Né O Aranguiz Tem um passe razoável O Aranguiz já tem mais agressividade Pra marcação Tá Tem uma boa resistência Um bom controle de bola Dribble Condução em equilíbrio Então o Aranguiz Chega a ser melhor Que o Demirbay Com menos overall Vem também aí O Diaby Né O Diaby mano Eu tinha muita raiva do Diaby Usando ele bola prata Né Agora ele tá com um controle de bola melhor Um bom drible Condução em equilíbrio Então ou seja O Diaby pode até fazer alguma coisa Porém Chuta mal As forças do chute ruim Finalização ruim Passe ruim Só tem velocidade Tá Então mano Não adianta também Você obter um cara Que não sabe dar um passe Tá Só tem velocidade Né Então fica difícil Ruim demais Apesar de pegar 94 de overall Vem também o Patrick Schick É um centroavante Cara que vai fazer raiva Apesar de ter pouco over Também só 92 Tem um bom controle de bola Dribble razoável E boa condução Não tem muito equilíbrio Então tenta sempre chutar Com a perna boa dele Então a força do chute razoável Finalização razoável Talento ofensivo razoável Cabeçada razoável Uma impulsão ruim Um passe rasteiro até razoável Um passe alto ruim Chute colocado ruim Curva ruim Na verdade a curva é até mais ou menos Velocidade razoável Uma aceleração boa E um contato físico razoável Geralmente o centroavante Tem que ter um contato físico bom Para disputar com os zagueiros Então mano Patrick Schick Dá para usar Dá para fazer raiva sim Com essa velocidade Centroavante geralmente é mais lento Tá top Dá para utilizar Tapsoba O outro zagueirão E a ficha técnica dele Também Ela não condiz Com esse tanto de over Só 94 de over Porém a ficha técnica dele Ela sim É uma ficha técnica De um cara de 95 96 Tem uma agressividade 91 Desarme 89 Talento defensivo Ali 95 Impulsão 92 Cabeçada 93 Interessa mais no zagueiro Isso aqui Contato físico 94 Então mano É um zagueiro também Usável Se você não tem Um zagueiro melhor Tá É usável Porém como eu falei Para vocês Tem jogadores que dá para usar E tem jogadores que Você tem que pensar duas vezes Então vale a pena Você ir atrás desse cara Pensa nisso aí Vem também O Belarabe O Belarabe Belarabe Pega só 90 de over E Só tem velocidade também Assim como o Diaby Não vale a pena Agora nós vamos de Schalke 04 E a gente tem o Haritz Que apesar de pegar só 94 de over Tem um passe excelente ali Rasteiro Mais alto É mais ou menos Um chute colocado razoável Uma curva razoável Tem um bom controle de bola Dribble Condução e equilíbrio Ali no meio Vai fazer sua função de meia Muito bem Tem uma boa velocidade E aceleração Apesar de ser um cara aí Que a gente não dá nada por ele É um cara que tem um bom controle No meio A gente precisa de que o meia Faça isso Tenha velocidade Dê um passe bom E ele vai fazer isso muito bem Gostei da ficha do Haritz Vale a pena obtê-lo Vem também o Kabaki O zagueirão que a galera Mandou prestar atenção E realmente aqui sim Como vou mostrar para vocês Que eu falei né Aqueles caras tem só 94 Mas presta atenção na ficha do Kabaki Que é 96 Olha só Tá vendo ó Ficha de zagueirão 96 de cabeceio 96 de impulsão Talento defensivo 89 Desarme 92 Agressividade 99 Velocidade 94 Aceleração 87 96 de contato físico E 85 de resistência Vale muito a pena Obter o Kabaki Zagueiraz Pessoal Vale a pena demais cara Agora vale a pena Você ir atrás só do Kabaki Porque mostrando os outros caras aqui O Mascarell É um volante Que não vale a pena Um cara que não marca Só tem passe Não tem velocidade Não tem controle de bola Não tem nada A gente precisa que o volante Se marque mano A gente precisa que o volante Seja destruidor Então dê um passe bom Ele só tem um passe bom E mais nada cara A gente precisa Tem que ter outro volante Para jogar com ele Se você jogar com o volante Só não pode utilizá-lo Então caras Assim Dá para testar? Dá Porém não vale a pena Vem também o Paciência O nome do cara é Paciência Mas tenha paciência Com essa ficha Tem um bom cabeceio Boa impulsão Não tem um bom passe Talento ofensivo Mais ou menos Finaliza horrivelmente Tem um controle de bola razoável Dribble razoável Condução razoável Equilíbrio razoável E é isso cara A ficha do Paciência Para ter paciência Com ele mesmo Horrível Não vale a pena obter Estamboli Cara Zagueiro também E a ficha Mais ou menos A pegada de ter só 91 de over Dá para utilizar também Cabeceio 85 Impulsão 86 Talento defensivo Muito bom Desarme razoável Agressividade razoável Tem um passe Tá Alto e rasteiro Mais ou menos Então mano Assim É usável Se você não tiver Outro cara Vem também aí O Ospica Lateral esquerdo E cara Meu Deus mano Sem velocidade Sem marcação Sem passe Não dá né mano Pentlab Mano Meia de ligação Velho E é isso aí também Só o passe Sem marcação E controle de bola Beleza O Utz Centravante aqui 90 de over Cara Meu Deus do céu Velho Vocês tem certeza Que vocês querem ir nesses do Schalke Para pegar o Kabak Eu que valo a pena Aqui é o Kabak O Harit E morreu Acabou Dois caras Dois caras Você tem certeza Bom mano E agora nós vamos De Ajax Começando com o Tadit Que vai pegar 93 de over E mano Tadit tem um bom controle de bola Talento ofensivo Dribble Condução Equilíbrio Finalização Força do chute razoável Não chuta bem com o pé ruim Então cara Tenta sempre chutar Com a perna boa do Tadit Tem um bom passe rasteiro E passe alto Diferente de vários Centravantes Que não dá um passe Muito bom Não tem muita velocidade Ou seja É um cara mais de área É um armador criativo Mas é um centravante Cara Que dá muito passe Ou seja Tem que jogar com outro cara Junto com ele Porque como o Tadit Não é rápido Dar passe com o Tadit Passar em velocidade Para receber É impossível Ou seja Tadit é o cara Para dar o passe Para outro cara Fazer gol Ele também faz Porém ele precisa Que esteja mais dentro da área Então mano Tadit Vale a pena obter Na minha opinião Não Vem também aí O Onaná Goleirão Apesar de pegar Só 94 de over Os goleiros Não estão pegando mais que isso A não ser o Oliver Kahn Com aumento de clube Mas o Onaná ali 94 Top demais Talento de goleiro ali Afastamento de bola Um pouco abaixo dos 99 Só 2 pontos Mas mesmo assim É um goleiraço Alcance de goleiro também Ali está 98 E é um goleiro ali Que vai fazer Muita raiva Para os centravantes Vai defender demais Vale a pena Vem também o Promes Ponto esquerda E é aquilo né Velocidade Falta de controle de bola Falta de talento Para o ataque Falta de passe Não vale a pena Blind Zagueiro blind Zagueiro com ficha técnica Razoável Bom talento defensivo Desarme agressividade Porém não cabeceia muito bem Bola alta com o blind Vai ser perigo Não vale a pena não Zagueiro tem que tirar a bola Tem que tirar David Neres O David Neres É o brasileirão David Neres com velocidade Passe horrível Bom controle de bola Drive, condução e equilíbrio E acabou Não tem talento ofensivo nenhum Força do chute horrível Finalização razoável Mas mesmo assim É aquilo né Não vale a pena Lateral direito ali Mazaroui né mano Não sei se é assim E o Mazaroui cara Um lateral com boa agressividade Um passe rasteiro Bom passe alto Ruim Não dá para cruzar com ele Velocidade e aceleração razoável Bom controle de bola Drive e condução Então caras Assim Mais ou menos Não vale a pena também mano Vem também aí o Anthony O Anthony tem um bom passe tá Alto e rasteiro Boa velocidade e aceleração Bom controle de bola Bom drible Condução Equilíbrio Talento ofensivo Finalização e força do chute Diferente do David Neres Aqui o Anthony vale muito a pena Para utilizar sim Gostei da ficha do Anthony Porém Como a gente sabe né mano São três giros E a gente ir atrás de um cara só É meio complicado Tá Então fica difícil Salvar O pé aqui né mano Vem também o Labiá E é isso que vocês estão vendo aí 88 de overall E uma ficha horrível É Não vale a pena não E agora nós vamos De Zapataço né mano Zapata Vai pegar 95 de over E o Zapata é um centroavante Muito forte É bem parecido aí com o Lukaku né Bom talento ofensivo Finalização Controle de bola razoável Drive razoável Condução ruim E também equilíbrio ruim Não tem um bom passe Cabeceia bem Tem uma impulsão razoável Boa velocidade Não é muito de arrancada Mas tem uma boa velocidade Aceleração ruim né E um contato físico muito bom Ou seja É um centroavante Que incomoda também O Zapataço aí Vai fazer raiva Vale a pena tá Muriel É o outro centroavante Pega 94 Muriel já é mais técnico Tá Muriel tem um bom controle de bola Drive, condução, equilíbrio Finaliza bem Boa força do chute Tá Tem um Aí Uma velocidade boa E um contato físico Mais ou menos Apesar de ser baixinho Tá Um Muriel Não tão baixinho né Com 1,79m Mas é baixinho mesmo assim Muriel é mais técnico Que o Zapata Porém também vale a pena obtê-lo Tá Um cara que é Mais equilibrado né A ficha é mais equilibrada Vem também aí O Papo Gomes né mano Não trouxe o ilicite Achei estranho Vem o Papo Gomes Mas o Papo Gomes Tá de meia né Tem um bom controle de bola Drive, condução E equilíbrio Excelente Não é muito De ir pra frente Mesmo assim Você consegue ir pra frente Com ele Porque ele tem um talento Ofensivo até razoável Não finaliza muito bem Tem uma força do chute razoável Bom passe alto Rasteiro Chute colocado razoável Uma boa curva Tem uma velocidade razoável Uma boa aceleração né mano Não tem muito contato físico E resistência tá ruim já Né Do Papo Gomes Ou seja É um cara pra segundo tempo Que vale a pena Por incrível que pareça Né manos Vem aí também o Gossens Que tá jogando pra caraca E é como eu falei né A posição ingrata Se fosse meia de ligação Desse pra utilizar Sem perder o overall Tava top E o Gossens pode jogar também De lateral esquerdo Tá A ficha do Gossens Ela tem muita velocidade Aceleração Contato físico E resistência É um cara que tem boa agressividade Ali pelo meio Cabeçada e impulsão Vai marcar bem Porém como eu falei MLE é difícil Então não recomendo Só pra quem usa mesmo tá Eu mesmo não recomendo Ir atrás do Gossens Nesse momento Vem também o Palomino Zagueirão E o Palomino tem uma ficha Até que boa cara Cabeçada 90 Impulsão 92 Talento defensivo 94 91 de desarme Agressividade 96 Não tem muita velocidade Mas contato físico É até legal E uma boa resistência Ou seja Como ele tem um desarme Razoável E uma boa agressividade Tá Então manos Vai ser difícil Passar pelo Palomino Porém É mais um zagueiro Que deixa a desejar Um pouco né Vale a pena ir atrás Você acha Vem também o Derun Meio de ligação Olha só Se o Gossens Tivesse com meio de ligação Tava top né 90 apenas Tá O Derun aqui Porém Olha só Como ele marca aqui no meio Boa impulsão Talento defensivo Desarme agressividade Um bom passe alto E um passe rasteiro também Na verdade o passe alto É mais ou menos O passe rasteiro que é bom Não tem velocidade Tem um bom contato físico E resistência Então ali pelo meio O Derun vai marcar muito bem Gostei do Derun Apesar de pegar só 90 Tem uma ficha até boa Pra meio de ligação Vem também o Rafael Toloi Zagueirão né mano A ficha do Rafael Toloi É uma ficha de bola ouro né mano Vale a pena obter? Não vale Vem também o Rateboe E aí não tem nem muito o que falar É o MLD né mano Que também É aquilo né velho Tem velocidade Aceleração Contato físico Bom passe alto E rasteiro Porém não vale a pena também Então galera é isso Esse foi o nosso vídeo de análise Poucos jogadores dessa vez Valem a pena Como eu mostrei pra vocês Se vocês quiserem se arriscar aí E ir em busca de algum desses caras Deixa aí embaixo no comentário Eu mesmo gostei muito Da ficha técnica do Anthony Do Kabak também Achei interessante tá E também ali A ficha técnica do Bender né Lá no Bayer Leverkusen Então cara Diga aí embaixo nos comentários Quem vocês vão querer Se vocês vão ter coragem De ir em algum desses E quem vocês tiraram Nos destaques Então caras é isso Espero que vocês tenham curtido e gostado Se gostou não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo logo aqui em cima Da minha cabeça E do outro lado ali ó Vídeos anteriores bombando no canal Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima hein Valeu demais